Eu Já Eu Nunca com ela, Thalita Franco, que já aqui nos bastidores, durante o intervalo, ela falou assim, você não vai me falar o que é o Zé Já Eu Nunca antes? Eu falei, claro que não! Bem, 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 bem! Pra vocês verem que não é combinado, tá? Se você fica achando que é, ah, é televisão, tudo combinado, não é não? É sim! Não é, gente, principalmente Torobacidade, vocês sabem, né? Será? É invado a casa de todo mundo no Invasão da Feira aí, sem avisar ninguém! Mentira! Cheguei! Pega o jeito de pijama, de toalha na cabeça, roupão, é uma loucura! Vamos lá! Não, hoje eu falei, gente, pijama! Eu nem tinha nem pijama bonito pra vir! Não, olha o pijama da gata, que coisa linda! Tem até a inicial! Não mostra que tá faltando um botão! Você viu? Faltando um botão, mas não tem problema, gente! Eu acho! Thalita, é o seguinte, vou te explicar como é que a gente vai fazer! Você já brincou de Eu Já ou Nunca alguma vez na sua vida? Eu acho que já! Então pode comer um chiclete! Mentira, tô brincando! Nossa senhora! Se você já, você vai colocar um chicletinho na boca, um seguidinho do outro, conforme os já's que você vai falando, tá? Se você nunca, você vai ser sincera e falar nunca, Fer, e eu vou acreditar! Mais ou menos! As pessoas não mentem aqui, porque a gente tem um detector ali de mentiras! Eu nunca menti que meu nome era outro! Eu nunca! Nunca, tipo, Ashley, como que é seu nome? Britney! O quê? O que aconteceu? Não, nunca! Não! Eu menti na minha infância que meu nome era Patrícia, porque eu gostava do nome Patrícia, gente! E eu falava que meu nome era Patrícia, para as pessoas! É o quê? Meu nome profissional, artístico, é Lohane Becanandre, Stephanie Smith, Bueno, de Rá, 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 de Raioleza, de Bala de Esquisa! Não! Pelo amor de... É vivendo que se aprende! Não! Não! Ah, tá ali, tá! Pare com isso! Magou mesmo! Tá bom! Próximo, eu já, eu nunca... Eu nunca... Certeza que ela já fez isso! Eu nunca fingi que estava no telefone para não cumprimentar alguém! Ah, eu já... Quem nunca, não é mesmo? É lamentável! Uma mãe... Ah, eu já... Chicletinho na boca, Thalita Franco, próximo... Eu já sabia que eu estava ouvindo o áudio... E o áudio nem saía, no caso. Eu nunca fiz xixi em uma piscina ao lado de outras pessoas. Meu Deus! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Vamos dar o fora daqui, Catherine! Este lugar me dá nojo! Bora, chicletinho na boca! Acho que eu nunca fiz isso, gente, em piscina! Mentira! Você já fez, André? Já? Não, juro, em piscina não! É mentira! Sabe por quê? Porque minha mãe... Ô mãe! Minha mãe ficava assim, falando... Se você fizer xixi, vai ficar tudo vermelho, vai manchar a piscina, todo mundo vai ver que você fez xixi. Então eu tinha medo de fazer xixi. Porque ela falava que passavam um produto na piscina, que se a gente fizesse xixi, todo mundo ia ver. Você é um fã, viu? Falavam também, mas era mentira, eu testei. Aí eu fazia no mar, mas na piscina, não. Vamos lá, próximo é o Já Eu Nunca, com Thalita Franco. Eu nunca fugi de casa quando eu era pequena. Nunca. Nunca? Você era bozinha assim, Thalita? Tinha. Que bom, não vai pagar os pecados com a Luísa, né? É, não... Peraí! Peraí! Apega essa peça aí, viu? Nome de Deus. É verdade. Eu nunca usei a escova de dentes de outra pessoa. Eu já. Já? Você não tem nojinho? Que nojo. Eu até tenho, mas eu acho que... Eu já usei de amiga, assim, acho que eu não tinha, não. É, na hora que bate a necessidade, né? Já usei da minha irmã também, eu lembro. Então pode colocar um chicletinho, querida, na boca? Vamos lá, próximo é o Já Eu Nunca, Eu Nunca... Ai, será que ela vai falar essa daqui? É claro. Eu nunca fiz uma publi de algo que eu não gostava. Que deselegante. Eu nunca. Nunca! Olha que teve já influencer aqui, eu fiz essa pergunta e falou que tinha feito. Foi sincera, você nunca? Não. Eu já fiz e me arrependi depois com o produto. Você fez antes de usar, tipo assim? Eu fiz, na verdade, ao longo do tempo, depois eu dei aquela arrependida. Mas eu nunca fiz de produto de comer, de ingerir, que eu não gosto. Eu sou bem chata com isso, Fer. Que bom, que bom. Vou levar seu lanche e ir embora. Último, Eu Já Eu Nunca. Olha a situação, situação de Thalita Franco. Eu nunca deletei um post porque teve poucas curtidas. Eu já. Já? Já. E já flopou, né? O Instagram tem disso. Ah, tem? Eu tenho que dar uma olhadinha no meu então, porque tem algumas também que tem pouca curtida, eu acho que eu vou dar uma deletada. É porque às vezes não teve entrega, amiga. Daí eu já deletei, deixei pra postar num outro horário, num momento que o Instagram tava mais estava. Aí teve mais curtidas. Então, chicletinho na boca. Vamos dar a cor. Maravilhoso esse chiclete, você não achou? Macio, né? Hum, isso é bom. Vermelho, ele é bem gostoso esse aqui, homem. É. Super recomendo. Otá, pra gente encerrar o nosso quadro, eu sempre faço uma pergunta, que é o nome do nosso quadro, Arruma Essa Cama. Você arruma a sua cama, Thalita Franco? Não. Não. Dá mais o pó de chiclete lá pra enfiar na boca. Eu não arrumo, gente, porque a Luísa dorme comigo, faço cama compartilhada. Aí a bichinha acorda 11, 11 e meia, aí ela acorda no auge, eu já tô naquela correria. Então, geralmente eu arrumo após almoço. Entendi. Mas eu arrumo, mas depois é mais tarde. Entendi, não é na hora que acorda. Não entendi, tá lá em casa, aí ela arruma pra mim. Agora, o que você toma de café da manhã, tá? Eu costumo tomar café preto mesmo, eu não como muito, porque eu não gosto de ficar muito pesada. Então é mais um... Eu quase não como. Que maravilha. Se você não gosta de ficar muito pesada, deixa eu te apresentar essa linha Pense Zero da Batavo, que é uma ótima opção pro seu café da manhã, Thalita. Você vai amar. Olha, se você quiser adicionar mais sabor com poucas calorias na sua rotina, com a linha Pense Zero, você tem triplo zero. Olha que bacana, Thalita. Zero por cento lactose, zero por cento adição de açúcares, zero por cento gorduras também. Mas o sabor é 100%. A linha Pense Zero é super prática e deliciosa. É um lanche perfeito pra levar onde quiser. E tem muitas opções. Pedaços, líquidos, grego e todos são triplo zero. Olha só que delícia. E claro que eu dei um pra Thalitinha provar também. Leve demais. Uma ótima opção. E praticidade aí pro seu dia, viu? Esse que a gente tomou aqui é a porção individual que é perfeita. Então, seja no café da manhã ou no lanche da tarde, Pense Zero é uma delícia em todos os momentos. Pense Zero. Leve como a vida deve ser. Tá, que delícia esse tempinho com você. Eu tava morrendo de saudades. Quero te agradecer imensamente por você ter parado a sua rotina, que eu sei que é insana, de mãe, dona de casa, fotógrafa, trabalha com marido, tem que cuidar do marido, tem que cuidar de tudo. Que Deus continue te abençoando. Beijão no Lucas também. Uma mordida gostosa na Luísa. Você também. Beijo nas meninas. Deus abençoe muito esse programa. Sua família. Te amo também. Também. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri